Informação é poder, não é? E muita informação, o chamado Big Data, pode ser muito poder, pode até ter um poder transformador da empresa, se a informação e a interpretação da informação for recolhida atempadamente. Porque nós termos a informação, mas já passou um ano, não adianta para nada. O que nós temos visto é que, com a disponibilização da tecnologia, que nos permite, à data 2, saber o que aconteceu há exatamente um minuto atrás, e nós, com novas tecnologias, como o Machine Learning, a Inteligência Artificial, toda a parte do Analytics, conseguimos um desenvolvimento desta capacidade de processar a informação, tornar a informação de fácil interpretação e, posteriormente, poder atuar sobre ela. Nós temos vindo a desenvolver uma série de use cases, quer com empresas industriais grandes, pequenas ou médias, quer também no setor público. Curiosamente, estamos a fazer muita coisa com autarquias, concretamente na parte do turismo, perceber quem está hoje neste meu município, onde é que esteve ontem, para onde é que vai, o que é que visita aqui, a que horas, por forma a que depois o próprio município possa tomar as suas decisões de estar otimizado para aquilo que as pessoas que o visitam procuram. Obviamente, tudo de acordo com o RGPD, é tudo informação anonimizada, mas isto tudo já é possível hoje e informação que nós estamos a disponibilizar com 1, 2, 3, 4, 5 minutos de diferença. Legenda Adriana Zanotto